Como eu queria ter o dom de votar alto O tempo, acelerar o relógio e sair desse sofrimento O sistema gera abandono e esquecimento Crade cadeia, tudo fechado Me separa, me limita de você Ou muitos querem, mas poucos podem ter Saudade afeta, maltrato, irmão No fundo de uma cela vivo essa condição Imensidão, vários castelos na solidão Porque é foda, só quem ama se importa Nem sempre o arrependimento tá em quem chora Quem foi que disse que homem não chora, tá mentindo SPA, eu vi várias lágrimas caindo Então parei, pensei no meu destino E percebi que tinha um caminho a ser seguido É nessas horas que pesa a cadeia do ladrão Assista a tela, veja o Lagoa da Conceição Mais um verão, flor e pra cartão de visita 42 praias e mulher bonita Eu só queria um tempo pra sonhar Vou ter de volta minha família, minha mina e meu lar X8 Cote Penita, onde eu fiz o meu som Lembrando da vida e o que eu perdi de bom E a avenida das torres já de cidade Ipiranga, Bela Vista é minha quebrada E a triste que cantou uma cadeia de um crime E te hondo Na outra visita veio chorando e trouxe Uma foto, um aniversário de oito anos Eu vejo que o sistema acaba com os sonhos Planos de um homem Onde crescer, correr atrás do objetivo Alimentar a fé e permanecer vivo Saudade não avisa quando vai chegar A cena é deprimente aqui nesse lugar Princípio de rebelião Cola jornal do almoço Mapa de televisão Tropa de choque se aproxima jogando bomba de efeito moral É véspera de natal e mais um rio de sangue Eu já posso sentir E dentro desse lugar o que eu já sofri Quando fui de bonde o mano meu me falou Aí como é? Na Santa Pai do Criador Nessas horas só Deus sabe o que eu passei Relíquia da ilha Deixando o papo consciente Deixando o papo consciente Então Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma